Boa tarde, minha linda! Tudo bem com você, hein? Patiabete está, graças a Deus! E hoje é a nossa aula de artes! Que legal! Para a nossa aula de hoje, a gente vai precisar de alguns materiais. Vamos precisar daquela embalagem de ovos, vamos precisar de rolinho do papel higiênico, aquele que fica dentro do rolinho do papel higiênico, vamos precisar de tinta, vamos usar a tinta vermelha e a tinta branca, vermelha, branca e amarela. E vamos precisar de tesoura, para o ajudante, combinado? Então, vamos lá! O primeiro passo é para o ajudante do dia. Ajudante, nós vamos cortar essa bandejinha de ovo. Vamos cortá-la ao meio, ó, abrindo assim, como se fosse fazer um... Na diagonal, né? Como se fosse fazer um X, na diagonal. Ui! Essa é a parte mais difícil, né? Por isso que a Tia Bete deixou para o ajudante. Cortou? Olha aqui, cortou ao meio. Vamos usar este ladinho aqui e vamos fazer o quê? Vamos fazer bolinha. Como se fosse o quê? Uma árvore de Natal. Isso mesmo! Aqui na pontinha, a Tia Bete vai pintar com o dedo, ó, de amarelinho. E com o dedinho da tinta amarela, vamos usar o vermelhinho? Afinal, no Natal tem muito vermelho, né? A Tia Bete vai fazer as bolinhas da minha árvore vermelhinhas e branquinhas. Nesta árvore, eu vou fazer muitos enfeites, muitos enfeites. Vou limpar o dedo para usar a tinta branca. Melou o dedinho, vou pintar de branco. Olha como ficou a árvore da Tia Bete. Gostou? Agora, vamos cortar o pezinho. Nós vamos precisar do ajudante de novo. Ele vai cortar assim, ó, um quadradinho que a Tia Bete já vai mostrar. Para fazer o encaixe do pé da nossa árvore. Cortou assim, ó. O ajudante tem que cortar assim, ó. Ele vai tirar duas laterais aqui, ó, no quadradinho para fazer o encaixe da árvore. E um dedinho aqui da ponta, ó, do rolinho. Tá vendo? Para a gente encaixar a nossa árvore. Olha aqui. A nossa árvore com muitos enfeites. Vamos para a próxima árvore? Com poucos enfeitinhos? Vamos lá! A Tia Bete vai... Não vou fazer o amarelinho, vou fazer só o vermelhinho. Então, essa árvore é com poucos enfeites, Tia Bete. Então, a Tia Bete pintou só três enfeitinhos. Porque essa árvore é com poucos enfeites. Aquele papelzinho para limpar o dedinho de tinta. É a hora do ajudante. Ele vai cortar o rolinho para fazer o encaixe da árvore com poucos enfeites. Cortou, ó. Corta o dedinho aqui e encaixa a árvore. O meu encaixe. Então, a Tia Bete vai tirar mais um pedacinho, ó. Aí, vai ajustando conforme precisar do encaixe. Encaixou. E temos, então, duas árvores de Natal. Uma com muitos enfeites. E a outra com poucos enfeites. E essa foi a atividade de artes de hoje. Um beijo. E até a próxima aula, minha linda!